Oi gente, estou de volta. Vamos amores, como estão vocês aí? Eu espero que sejam todos bem. Gente, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês maravilhosa, tá? De uma maionese simples e gostosa, tá gente? Eu vou fazer essa maionese para nós almoçar e resolvi gravar para vocês. Vamos amores, mas antes de ir para o passo a passo da receitinha, eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. Nós somos 21k, gente, e eu estou super feliz. Só tenho a agradecer a papai do céu e a vocês, ao meu esforço também, né gente? Para conseguir minhas metas, os meus objetivos. Bom, meus amores, mas também queria dizer para vocês que essas pessoas que se inscrevem aqui no canal e que não acompanham os vídeos, por o canal ser de tudo um pouco, né gente? Tem um vídeo que agrada, outro não, mas eu quero dizer para vocês que agora temos playlist, tá gente? Então visita aí as minhas playlists e veja o assuntinho que vocês gostam e está recheada de receitinhas caseiras, receitinhas de comida, vlogs, um monte de coisa, gente. Então vão lá conferir as playlists, tá? Então agora, sem mais conversa, bora para o passo a passo. Meninas, eu já adiantei aqui as coisas, gente. Já decasquei uma cenoura e coloquei aqui, partida em cubinhos, tá? E coloquei ali também o chuchu e a batatinha cortada também em cubinhos, tá gente? Ali eu tenho maçã, uva passas e aqui eu tenho um limão, tá? Bom gente, a cenoura está separada porque a cenoura é um legumes mais durinho e eu começo a cozer ele para o primeiro, tá? Do que os outros legumes. Então bora lá para o fogão. Coloquei uma panela no fogo com um pouco de água, gente. E eu vou adicionar um pouquinho de sal, tá? A quantidade de sal aí é a gosto de vocês, tá meus amores? Bom gente, se vocês quiserem tá pingando aí três gotinhas de vinagre aqui na água para que a panela não fique escura, tá? Vocês podem tá usando essa dica aí. E agora, gente, eu vou colocar aqui a cenoura. E vou deixar ela cozer um pouquinho antes de eu colocar os outros legumes, tá? Bom meninas, agora eu vou acrescentar, gente, a batatinha e o chuchu, tá? Bom pessoal, agora eu vou deixar cozer. E aí vou escorrer nessa água e volto com vocês. Pessoal, eu já escorri aqui os legumes, tá? Coloquei aqui nessa vasilha. E aqui eu tenho, gente, a uva passa, né? Ali eu casquei as maçãs e cortei em cubinhos. Aqui eu tenho o milho verde e tenho aqui a maionese, tá, gente? E também tô cozindo um ovo pra gente decorar aqui nossa maionese. Então vamos começar, gente, colocando o milho aqui dentro. Vamos começar colocando tudo aqui dentro, tá, gente? E vamos misturar. Fica linda, gente, a cor bem colorida. E agora vamos colocar a maionese, tá? A maionese é a gosto de vocês, tá, gente? Eu gosto de bastante. Vamos misturar. Aí, meus amores, se for pra servir, se vocês estiverem fazendo aí pra servir pra uma visita, depois vocês passem pra um pirex, tá? Eu não vou colocar no pirex porque não tem visita aqui, tá, gente? Tô fazendo pra gente almoçar mesmo. Tá vendo? É bem fácil de fazer. Agora, meus amores, aquele limão que eu mostrei pra vocês, eu gosto de colocar sempre umas gotinhas aqui, tá? Mas é a gosto, tá, gente? Ó. E eu gosto de colocar só umas gotinhas, tá? Tá? Perdão o barulho, gente. Muito movimento aqui na frente de casa hoje. Olhem isso. Como ela fica bonita, gostosa, tá, gente? E eu agora vou colocar aqui o ovo, tá? Bom, pessoal, o ovo aí é a gosto de vocês. Vocês coloquem a quantidade que vocês quiserem, tá? Tô colocando só um ovo mesmo. Assim, pra decorar um pouquinho aqui, tá? Bom, meninas, a maionese foi essa, tá, gente? E eu vou experimentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Coloquei um pouquinho aqui, gente, pra me provar pra vocês verem, tá, pessoal? Porque não tem graça, né, meus amores, se eu cozinhar a receitinha e não provar pra dizer o gostinho aqui pra vocês, tá? Bora provar. Hum, muito boa, gente. Muito boa mesmo. E eu quero dizer pra vocês, gente, que a maçã dá um toque especial na maionese, tá? E as gotinhas de limão que eu coloquei, deixa aquele aroma cítrico, tá, gente? Fica maravilhosa, tá? Então o vídeo foi esse, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.